O hemonúcleo de Moarama solicita à população doações de sangue do tipo O negativo O laboratório que atende o Moarama, região e também algumas cidades do Mato Grosso do Sul e até do Paraguai iniciou a semana com o estoque zerado Neste momento estamos precisando do O negativo, principalmente esse Precisamos de todos, que a população venha doar, todo tipo sanguíneo é bem-vindo Mas nesse momento o hemonúcleo regional de Moarama está precisando do O negativo Hoje mesmo tivemos que sair de buscar e essa semana em Cascavel e Foz do Iguaçu Estamos buscando em Londrina, pedindo em Curitiba Nós estamos com dificuldade muito grande no O negativo Lembrando que o Moarama não atende apenas o Moarama, atende outras cidades, inclusive do Paraguai Com certeza, a questão nossa é essa O Moarama hoje está no porte de Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa Nesse nível do atendimento Mais de mil bolsas por mês nós dispensamos aos hospitais Um volume muito grande, volume parecido com as grandes cidades Cidades acima de 300 mil habitantes E o Moarama atende uma grande população que não é de Moarama É de Cianorte, é de Paranavaí, é de Campo Mourão, é de Toledo, é do Mato Grosso do Sul e do Paraguai Rafael Castanho estava doando quando nossa equipe chegou ao hemonúcleo Ele conta que é doador há algum tempo e que nesta ocasião se fez presente a pedido de um amigo Mas que é grande a satisfação em saber que com este gesto ele salva vidas Isso, é um rapaz da empresa que eu trabalho lá, da Almaflex Ele pediu, se não me engano a avó dele vai passar por alguma cirurgia, alguma coisa E a necessidade de sangue Pediu lá, eu falei, não, me voluntariei para doar Você já é doador, já faz um tempo, já Qual que é o sentimento, Rafael, em saber que você doando sangue, dedicando um pouquinho do seu dia aqui, você pode salvar vidas? Ah, o sentimento é o melhor possível, né A gente, graças a Deus, né, temos saúde aí E vamos, estamos sempre, a intenção é sempre melhorar para o próximo, né O que a gente puder estar fazendo, a gente faz O diretor do hemonúcleo de Moarama orienta a população que queira doar De segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h Vim de manhã, trago um documento com foto, deve tomar o café da manhã Se vir após o almoço, claro, deve almoçar e trago o documento com foto